Música E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo muito top Que eu busquei aí, vasculhei a internet E tô trazendo pra vocês hoje Top 7, top 7 melhores tatuagens De Clash of Clans e Clash Royale Pra vocês agora aqui no canal Bruno Clash Cara, tem uma melhor que a outra Uma mais bonita que a outra Mas tem algumas também que tão meio complicadas Vocês vão ver Mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo Qual a tatuagem vocês encontraram aí Neste vídeo que vocês acham que é a mais da hora Qual a tatuagem mais top A que você acha que vale a pena fazer E qual a mais zoada Então coloca lá, mais top tal E mais zoada tal Eu vou comentar em alguns comentários de vocês Vou deixar coraçãozinho em vocês E é isso daí galera Então comentem, participem Porque é muito top Então bora lá Vamos para as top 7 tatuagens Mais tops do Clash Royale E Clash of Clans Top 1 é essa tatuagem que vocês tão vendo aí Cara, é o balão e o lava round É a famosa, o famoso ataque aí Lava loom O lava loom aí que veio lá do Clash of Clans E agora funciona aqui também No Clash Royale Olha que da hora Cara, ficou muito top mesmo O cara foi corajoso Fazer uma tatuagem ali no pescoço Mas também o cara tem uma Um alargador gigantesco ali Que eu não entendo Meu, que que é isso cara? Que loucura é aquela mano? Mas cara, ele tem uma tatuagem muito top E essa, na minha opinião É uma das melhores tatuagens de Clash Que eu vi até agora galera Então volta aí embaixo Já vai anotando aí Vamos para a próxima tatuagem A tatuagem número 2 Que é esta imagem aqui É o Golem galera O Golem ali ó O Golem Mas ele tá com uma espadona ali mano É um Golem peca mano É um Golem peca Que doideira é essa mano? É uma peca, é um Golem Que que é isso mano? É uma mistura dos dois Não entendi muito bem mano Mas pelo que eu entendi ali É um Golem Com um jeitão de peca Com a espada da peca Misturou tudo irmão Mas é isso cara Comenta aí embaixo Qual você achou mais da hora Que eu quero saber E vamos para o top 3 E o top 3 É esse daí galera O Quebra Muros Pra vocês Esse aí ó O Quebra Muros Diretamente aí Do Clash of Clans Cara Essa ficou muito top também galera Essa ficou muito louca mesmo Olha Todos os detalhes funcionam direitinho Muito bacana Eu curti cara Pegou ali na panturrilha Vocês vão ver Que muitas das pessoas Que fizeram a tatuagem De Clash Colocaram ali na batata perna Na canela Mais ou menos assim Então vocês vão dar uma olhada E vão poder acompanhar As outras também Beleza? E aí o que vocês acharam Desse Desse Quebra Muros Aqui do Clash of Clans Galera Comenta aí embaixo E vamos aí Para a quarta tatuagem A quarta tatuagem É essa aqui É a Bruxa Galera A Bruxa Que veio lá do Clash of Clans Agora está aqui No Clash Royale Eu achei a Bruxa A cara da Bruxa ali Está meio gordinha Eu não sei se é a panturrilha Da mulher Ou se é É realmente o desenho Que ficou meio mais ou menos Mas a gente vê também ali Um servo ali do lado Um servinho ali do lado Também Não está pintado ainda Mas a Bruxa Já está pintadona ali Toda estilosa Mas ficou meio Gigantesca a cara dela Não entendi muito bem Mas essa É a quarta tatuagem Da nossa Top 7 Galera Então vamos lá Vamos para o quinto E é o quinto mano O quinto é da hora também Vamos lá É agora para vocês Essa é a quinta tatuagem O Bárbaro galera O Bárbaro aí Com a liga Mano A liga mestre ali Que a gente Quando começou o Clash of Clans A gente queria muito Chegar nessa liga Porque é um escudo Muito bonito Preto Da hora cara E é essa daí galera Essa é a quinta tatuagem O Bárbaro mano Aquela imagem dele Tipo revoltado Loucão Com a liga mestre Galera Muito top Provavelmente ele deve ter Chegado na liga mestre E fez uma aposta Uma tatuagem Para comemorar Ou ele teve que pagar Aposta né Vai saber né Rola isso também né galera Bom Vamos lá Vamos para a sexta Tatuagem De Clash Do top 7 Mano Vamos É agora Top 6 Essa aqui O mago galera O mago Em cima ali É a defesa né A torre de mago É isso mesmo Diretamente do Clash of Clans A torre do mago E o mago ali em cima Com o seu fogo na mão né Tipo polado Doidão E a sua torre lá embaixo Muito top a torre Mas o mago Tá meio A cara dele Tá meio estranhona né mano E cara Tá muito da hora A roupa dele Tá da hora Cara ficou legal Ficou legal Não ficou tão ruim não Ficou da hora Comenta aí Já vai comentando Qual você preferiu Qual você preferiu até agora E o top 7 Finalmente O top 7 Tatuagens De Clash De hoje Vai pra essa imagem Que todo mundo aí Já viu em algum dia Em algum lugar Que é o bárbaro Nessa tatuagem aqui Que ficou muito top Galera Muito top mesmo Essa aí Junto com aquela primeira Que eu falei Do Lava Do Lava Do Lava Hound E do Balão Acho que foram as melhores Que eu vi até agora Foram as tatuagens mais tops Essa daqui Se você for pensar Tem um trabalho maior São cores vivas É maior Parece Ele fez na perna Também Na batata na perna E cara Ficou muito top O bárbaro revoltado Essa imagem É clássica Né galera É clássica E vocês viram aí Que o cara mandou muito bem Na tatuagem Eu curti E vocês galera Eu queria saber de vocês Qual das 7 tatuagens De Clash Você curtiu mal Qual você gostou mais Qual você De repente faria Você faria uma tatuagem De Clash Ou não Você acha que eu Devo fazer a tatuagem De Clash Ou não Eu botei algumas metas Pra vocês Infelizmente a gente não bateu Mas se vocês quiserem Que eu faça alguma meta Comenta aqui embaixo Bruno quando chegar A 700 mil inscritos Faz tal coisa E eu vou fazer Raspar a barba Pintar a barba Pintar o cabelo Raspar o cabelo É cara Inventa Inventa que eu faço aqui Pra vocês No canal Bruno Clash Então Comenta aqui embaixo Cara Eu quero que vocês comentem O que você achou Desse vídeo Desse top set De tatuagens De Clash Porque eu vou procurar Mais conteúdo diferente Pra vocês E vou trazer aqui No canal Bruno Clash Tá legal? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu já deixa o like Se inscreve no canal É nóis E logo mais eu volto Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...